Bom rapaziada, arquibancada é isso né, nem sempre vão ser dias felizes, hoje realmente não era nosso dia, o juiz não precisa nem falar nada, mas de qualquer jeito o Galo também teve mérito ali em ter encontrado o gol no primeiro tempo, em ter aproveitado a chance no segundo, e é isso, o Luminense perdeu 2x0, independente do resultado, peço pra você deixar o seu like aí pra poder fortalecer, vocês sabem que dá muito trabalho aí viajar pra poder acompanhar, gravar tudo pra vocês, e agora levantar a cabeça 10 horas de viagem pra poder voltar pra casa, mas é isso né, acontece Partiu BH hein, buscar 3 pontos, se Deus quiser, é isso, vamos pra cima hein, partiu Bom rapaziada, 3 da manhã agora, saímos meia noite lá do Rio, já passamos de juiz de fora, tô achando que tá bem rápido, novamente nosso ônibus aí, muitos tricolores lá dentro né rapaziada, como costuma ser E agora né, esticar um pouquinho as pernas, ver se tem alguma parada boa ali pra comer, pra tomar um guaravito, eu tô cheio de fome, saí de casa na correria, acabei não comendo, vou ver se tem alguma paradinha ali, e daqui a pouco voltar pra estrada né meu parceiro A previsão pra poder chegar lá em BH, é umas 8 da manhã, 7 e pouca, vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse trajeto nesse tempo Lá se vão 30 reais, tô brincando, não sei se deu tudo isso não mano, mas mais de 20 com certeza Fazer um lanchinho agora né rapaziada, que eu não sou de ferro, como eu falei com vocês ó, 3 e 5 da manhã agora, já estamos em juiz de fora Bom dia rapaziada, 7 e meia da manhã agora, acabamos de chegar aqui em BH, o tempo não tá muito legal não, já tá um friozinho maior, mas é isso ó, já tamo daqui, Rei de Minas Primeira paradinha aqui ó, café da manhã, como é que a gente tá, e tão falando ó, que o pão de queijo de Minas é diferente, então vamos ver se realmente é, vamos tirar essa dúvida agora Uma parada aqui na casa do amigo, e olha o que dá pra ver daqui, Arena do Galo que tá sendo construída aí, Arena MRV Do quintal da casa dele dá pra ver ó rapaziada, que maneiro Só que não vai ser lá o jogo hoje né, como ainda não tá pronto, o Galo vai jogar no Mineirão Mas muito da hora cara, tá ficando bonitaça Aí rapaziada, tamo no Mercado Central agora, eu gostei daqui ó, tricolou a parada, verde, branco, grenar Tamo em casa, não tamo? Fala comigo, tamo em casa, aqui se tu parar pra ver legal, brama, tropa, tô me sentindo na vanhagem né Aqui é meia hora do estádio né, não é tão perto assim, mas só por ser tricolor, já tá valendo irmão, já ganhou, já valeu a pena Chapeuzinho do Galo ali vendendo, legal rapaziada Aqui é a entrada do torcida do Atlético A do Fluminense vai ter que entrar pelo Mineirinho E aí por conta também das ruas estarem fechadas, aqui bastante trânsito, a gente decidiu vir a pé nesse último trajeto aqui Descemos ali do Uber e vamos pegar, o Mineirinho eu acho que é ali embaixo né Da última vez que eu vim aqui, como foi de caravana né, eles deixam a gente já direto lá dentro E aí por conta de hoje a gente ter vindo de uma forma diferente, ter vindo com ônibus normal Tem que dar o jeito pra chegar lá né, não tem escolta da polícia, não tem essas coisas A raça É a gente pela gente, vamos que vamos, mas é isso, por enquanto tranquilo por aqui, acredito que eu não tenha passado né Por nenhuma torcida organizada, a gente também tá de camisa casual né Já olharam torto pra gente Já, já olharam torto, é porque dá pra perceber né cara Claro Um cara de camisa casual, gravando, indo em direção, enfim, vou falar baixo pra mim É, esquece né Daqui a pouco a gente volta rapaziada, valeu Bom, tudo certo rapaziada, chegamos aqui no setor visitante Segurança daqui, bem melhor que a de São Paulo, nem se compara ao perrengue que a gente passou aí no último jogo contra o Corinthians O importante é que nos dois, a gente continuou seguro, deu tudo certo E a gente vai conseguir assistir o jogo aí de boa cara Você que gosta dos vlogs aqui no canal, eu vou pedir por favor pra você deixar aquele like E apoiar o patrocinador aqui do canal que permite com que isso aconteça Pra gente continuar viajando, pra gente continuarem patrocinando aqui Dá uma ajuda, clica no primeiro link na descrição, faz download do aplicativo OneFootball Até porque é um aplicativo de graça Pra você ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense Todos os outros times do mundo no seu celular, meu parceiro Então dá essa força, dá essa moral, clica no primeiro link, faz o download E vamos pra cima, Fusão Chegando agora no Mineirão Já estamos cansados O Uber falou pra gente que o trajeto era pequeno, que era perto 5km Moleque Andamos um pouco Ainda tá mó solzão, subida Complicado, mas enfim São coisas que a gente faz pelo Fluminense, né O ar tá rarefeito Sem dormir, no sol, suando, subindo ladeira, tudo certo Aí rapaziada, já estamos daqui Mineirinho aqui na frente Por enquanto ainda vazio, ainda falta umas 2 horinhas pro jogo Uma hora e meia, né Vamos ver aí como é que vai ficar Falaram ali que caravana de organizada não vai vir nenhuma Então provavelmente a gente vai ficar sem bateria Mas nada mais forte do que nossa voz, né Na arquibancada, pra poder fazer barulho Vamos que vamos Bastante variedade aqui de comida Peguei uma Heinekenzinha E vamos que vamos Lá no Mineirão também vende um tropeiro Que todo mundo fala super bem No último jogo contra o Cruzeiro Infelizmente não consegui comprar Mas hoje eu vou tentar, mano Hoje como a gente tá com tempo aí Vou tentar comprar pra mostrar pra vocês como é que é Uma quentinha, mano Dentro do estádio Como eu queria que tivesse isso no Maracanã Aquele dia que tu sai do trabalho na correria Pra comprar uma quentinhazinha, né Tropeirinho Tropeirão Bem servido Vintão No Maracanã tu pagou o quê? 10 de uma coxinha Sem recheio Aí é complicado, né Tinha que ter, né Mas enfim Vamos que vamos, rapaziada Eu esperava que tivesse mais tricolores Estava a ser sincero Mas eu vi que também a torcida do Atlético Também não vendeu legal pro jogo de hoje Vamos ver como é que vai tá Lá dentro Na hora do jogo, né Vamos ver Aí, galera Da última vez as caravanas ficaram paradas aqui, né Não sei se vocês lembram Do vlog contra o Cruzeiro Aí a gente veio aqui, ó Nesse corredor aqui Passando com a Young Com a Bravo Fiel Todo mundo junto aqui Chegamos atrasado, né Só conseguimos entrar No segundo tempo Aí, ingresso em mãos Mais uma cortesia de sócio É isso Seja sócio do Fluminense, cara Caminho do Mineirinho pro Mineirão Não acaba nunca Já tamo aqui meia hora andando E vai E vai E vai E quando você acha que acabou Vai de novo, filho Vou virar aqui Vou mostrar pra vocês Ainda tem mais muita coisa, ó Olha lá Não acaba não, pai Por mais que seja um caminho Extenso e longo Tu não vê galo por lugar nenhum E ali, ó Mineirão Pra vocês verem como é que tá longe a parada Tá achando que acabou? Segura essa ladeira aí pra vocês, ó Segura Tá difícil, né, meu parceiro? Fazer cerveja Vou dar um salve aí A galera de Niterói Presente no Mineirão Todo mundo presente aí Lucianica, mano Lucianica, Niterói Quanto hoje? 3x1 2x0 2x0 2x0, ó 2x0 tá bom Se fizer o Helio, já tô feliz É isso aí Vambora John Wallace também é o Helio, irmão É isso, vamo Aí o tropeirinho como é que vem, rapaziada? Uma quentinha mesmo, normal Coisa linda Aí tu come tranquilo esperando o jogo, olha Maracanã, vamo querer Vamos lutar pelo quê? Por mais essa taça Vamos 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 Pra cima A fusão Quero O quê? Vida Campeão Vamos 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 E o Luiz Flávio é um dos piores, sem dúvida. Como eu falei no vídeo, se eu soubesse que era ele que ia apitar essa partida, se bobear, não tinha nem vindo do Rio de Janeiro, porque são cinco anos que o Fluminense não ganha com esse cara no apito. É, pode falar o que for. Não tiro mérito do Galo em ter vencido a partida de hoje, mas que esse cara é ruim, isso daí ninguém pode negar. Enfim, vou pedir para você deixar o seu like aí, independente do resultado. Você é tricolor, você é atleticano que está vendo esse vídeo, ou você que não torce para nenhum dos dois, mas gosta de acompanhar os vlogs por aqui, para poder fortalecer, né rapaziada? Agora são 10 horas de viagem para voltar para casa, cansaço demais. Mas é isso, a gente ama o Fluminense, a gente faz isso pela instituição independente de qualquer coisa. Tamo junto, vou ficando por aqui, a gente vai na próxima. Próximo jogo, mais um Atlético que a gente vai estar enfrentando aí, Atlético-Guaniense fora de casa. Nesse jogo, infelizmente, não vou conseguir estar indo, mas depois, contra o América Mineiro, estarei lá no Maracanã, valeu? Tamo junto rapaziada, até a próxima, é nóis!